Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal. Meu nome é Heitor Melo e hoje vou apresentar a vocês a nova distribuição Linux que foi lançada no dia 23 de abril de 2020, que é o Ubuntu Desktop 2004 LTS. Essa distribuição Linux desenvolvida pela equipe da Canonical reforçou-se a melhorias e novas customizações para a distribuição Linux. Então nesse vídeo a gente vai ver todos os recursos que venham nesses temas, quais foram as melhorias e no final desse vídeo vou fazer uma customização do tema GTK, pacote de ícones, inclusive alteração do genome de céu. E por fim, vou fazer uma customização do atual terminal do Ubuntu Desktop 2004, para que a pessoa possa ter a interface, aparência, características do terminal do 2004. Então vamos lá? Como a gente pode ver aqui, a área de trabalho redesenhada com seus temas de GTK, incluindo os pacotes de ícones, que agora está mais com a cor gradiente. A Canonical, por anos, mantém um único padrão de modificações do seu tema de ícones, incluindo o tema de CTK. Nessa versão nova lançada, elas fizeram modificações melhorias e eu realmente gostei muito das modificações do tema de CTK e dos pacotes de ícones. E aqui em cima nós temos as mesmas barras, superior que na verdade é o cenário do céu, onde a gente vai encontrar a data, a hora e os dias da semana e os ícones que vão estar abertos na parte superior do céu. E aqui nós temos a rede, onde nós podemos ver outras configurações, no caso, o fone de ouvido, microfone, podemos ajustar o brilho da tela, podemos ver as conexões cabeladas, Wi-Fi. Podemos ver também, podemos ver também, os dispositivos, Wi-Fi ou Wi-Fi conectados ao computador. Podemos ver também, podemos ver a carga e a porcentagem da bateria, caso o computador estiver desconectado da fonte, mostrado na parte superior do céu, digamos, do lançador superior. Fica no seu canto direito, bateria e status da bateria. Também nós temos a opção de acesso rápido a configurações, aonde nós teremos o padrão de controles com as configurações para fazer uns ajustes a sua necessidade. Nós temos, por exemplo, a primeira opção de configuração ajuste, é adicionar a rede Wi-Fi disponível na sua rede dessa ou na área de trabalho dessa empresa. Podemos definir a rede cabeada, podemos ver o status da rede cabeada, podemos aplicar uma configuração da VPN, caso você queira criar uma VPN, caso você queira criar uma VPN, e também nós podemos definir o tipo de post da rede, que não é necessário habilitar essa opção. Nós temos as conexões virtual ou wireless, aonde você vai definir quais os dispositivos externos vão parerar, conectar ao seu computador. Nós temos o plano de fundo, onde serão mostrados os papéis de parede padrões do próprio o mundo disponibilizado. Agora, no final deste vídeo, antes do encerramento deste vídeo, vou fazer uma customização do termo CTK para cortes de ícones e ícones e alterar a customização do terminal de acordo com a minha preferência, com o meu gosto. Vamos prosseguindo aqui. Nós temos a aparência, dessa vez, a Academia Legal fez mudança na aparência, aplicando um novo e único tema de CTK para esta distribuição de ícones, que é o tema IARO. Nós temos três opções de temas a ser aplicado. Com o padrão, após a instalação da sua disposição, fica o tema estándar, onde você vai encontrar a parte superior da janela em modo escuro e a parte da tela toda da aplicação da janela aberta em branco ou cinza. E aqui nós temos o modo Light, onde você vai encontrar a parte superior do título da janela em cinza e o fundo da janela em cinza e a lateral de acesso às suas configurações na cor de fundo branco. E por fim, o modo Dark, onde você vai modificar todas as cores com uma única cor padrão, que é o modo Dark. Eu vou pensar assim, que é o meu preferido, A. Podemos também definir se vamos ocultar ou não a Dash, que é o Dock, a área que estava lá. Por exemplo, se arrastarmos as aneladas configurações, que é o padrão de controle, o Dock se oculta automaticamente quando ela é habilitada. Podemos definir o tamanho do ícone da área de trabalho e do Dock também, incluindo o tamanho das pastas do licenciador de arquivos. Desculpa, podemos definir a ligação dos monitores do seu notebook ou monitor externo. Podemos também definir o ecrã do lançador da Dock aqui, se você quer que ele fique no fundo, direito, na direita ou na esquerda que é o padrão. No meu caso, vou deixar do lado esquerdo, direito. Nós temos a central de notificações, onde você vai definir quais os aplicativos vão receber notificações quando você está usando os aplicativos em segundo plano. Temos também as pesquisas, onde você vai definir quais os aplicativos terão a lupa de pesquisa durante o uso do aplicativo. Nós temos a central de aplicativo, onde você vai definir as configurações de cada um dos aplicativos pré-instalado ou pós-instalado em seu computador, incluindo os aplicativos de interface. Vamos voltar aqui. Poder também definir as configurações de privacidade, onde você vai poder habilitar ou não as ligações de verificação de privacidade na conectividade, em serviços de organização, caso você precisar. Poder também definir a Tanda Bold, que é o tipo de conexão, o tipo C, caso você queira configurar e conectar. Nós podemos definir o histórico de arquivos e incluindo a lixeira, nós também podemos configurar essa opção. Então, podemos definir a tela de bloqueio, o tempo que ela vai bloquear, se é em 5, 10 minutos, 1 minuto, 2 minutos. Esse critério fica ao seu critério opcional, 2 minutos, e vamos definir também se a tela vai ser bloqueada automaticamente ou não. Então, podemos definir também o atraso ao delegar, ao bloquear a tela, eu vou botar aqui e deixar delegar mesmo o meu atraso. O atraso vai bloquear a tela automaticamente, eu vou deixar em 30 segundos. Vamos bloquear, vamos bloquear a tela ao suspender, ou seja, quando você fecha a aba do seu monitor, a tela de bloqueio é ativada. Também nós podemos definir, mostrar as notificações na sua tela bloqueada. Por exemplo, eu vou bloquear aqui a tela, tá? Desbloquear a tela, vou desbloquear a tela, onde você vai poder ver o veloz, o dia da semana e a data do vídeo. E na hora que você desbloquear a tela, vai aparecer uma tela de um zoom semelhante à tela de um zoom do Windows 10. E quando você vai digitar a primeira letra, quando vai habilitar o catlook, para poder digitar a primeira letra, aparecerá um aviso aqui na tela que o catlook está ativado. Então, vamos desbloquear a tela. E no bloquinho de tela vai aparecer uma mensagem vinda de todos os aplicativos que você esteja utilizando. Por exemplo, Telegram e WhatsApp, as notificações apareçam na tela do bloquinho. Vou desbloquear aqui a tela. E por fim, nós temos o diagnóstico, onde você vai definir se vai enviar para conectar um tipo de bug que vai acontecer. o sistema e na hora de receber uma notificação de erro do sistema. Aqui está em manual, porém, eu vou deixar no automático. Beleza? Beleza? Vamos retornar aqui a central de configurações. Nós já vimos apareço, já vimos notificações, já vimos pesquisa, já vimos aplicativos, diversidade. Agora nós vamos para a conta online, onde você vai definir a cicloização do sistema operativo com as contas em nuvens que você tenha habilitar. Por exemplo, a conta do Ubuntu, que eu tenho sincronizado, cadastrado, a conta do Google e da Microsoft. E além do mais, você já pode adicionar outras contas que você, porventura, quer sincronizar o seu Ubuntu. Temos algum modo de compartilhar, ao outro, você vai compartilhar o seu nome do computador antes de identificar. Por exemplo, aqui está em torneio, tec com USB, vou tirar essa parte aqui. E vou colocar o nome do computador, tec com USB. Beleza? Vamos continuar aqui. Som, aonde você vai definir as configurações de som do seu computador. O ajuste dos volumes, o amplificador, o som do sistema, quais aplicativos que estão utilizando as configurações de som, o balanço da regularização do som. Bom, nós temos a energia, aonde nós vamos definir as configurações da bateria interna do seu notebook. Monitores, aonde nós vamos definir as configurações, tanto do monitor principal do seu notebook, quanto do monitor externo conectado ao seu notebook. Aqui nós vamos definir as configurações do seu mouse, seja ele V2 ou OS. Podemos também definir as configurações do tu se perde do notebook. Também são configurações opcionais que você vai fazer. Podemos definir a combinação de teclas de atalho para fácil acesso às operações. Também é opcional. E também vamos definir a impressora a ser configurada, conectada ao seu computador. Seja ele USB, quanto vai funcionando aqui, nós também temos opções de configurar o comportamento de como que é aplicar uma ação quando conectado a um dispositivo externo. Seja ele em grave, HD externo, SSD externo ou qualquer outra mídia externa que possa conectar ao seu computador. Podemos definir as configurações. Podemos definir as cores da redução de cores do seu monitor, tanto do monitor principal do seu notebook, quanto do monitor central do seu computador. Podemos definir a região e o idioma, mas qual a localização. Por exemplo, aqui no Brasil, você vai definir o idioma brasileiro e o tracado português brasileiro. O acesso universal, onde você vai definir todos os tipos de configurações, a visão, a visão, a visitação, o apontamento do clique e muito mais. O usuário, onde você vai definir o usuário principal do sistema, o usuário convidado, pode permitir que você adicione usuário convidado para usar o seu computador. E aqui nós vamos definir os aplicativos padrões que você costuma utilizar no dia a dia, as suas necessidades. Como vocês podem ver, o meu navegador padrão é o Brave, o meu editor de texto é o Zedit, o produtor de vídeos, que é o VLC e o aplicativo de visualização de imagem padrão do POP, o Mundo Testo. Podemos definir a data à hora, ajustamentos da sua localização e o fuso horário. Eu deixo sempre para que ele detecta automaticamente o fuso horário de acordo com a região onde você está localizado. E o formato da data à hora, se será 24 horas ou 12 horas. E por fim, nós temos sobre, que vai mostrar a vocês as informações da versão do Ubuntu desktop que você está utilizando, que no meu caso aqui é o Windows 2004 LTS, as configurações da memória RAM, o processador, a placa de vídeo que eu estou utilizando, a capacidade do disco, a capacidade do disco que mostra amizamento disponível, que na verdade meu SSD é de 515 GB. O nome do sistema pessoal atual atual, que é o Ubuntu desktop 20.4 LTS, o tipo de arquitetura do sistema operativo, que é 64 bits, a versão do genome, que é a mais recente, a mais nova, que é 3.36. E o sistema gráfico, o ambiente gráfico das anelas utilizadas, que é a versão 6.11. E podemos ver se o sistema está completamente atualizada ou não. E podemos definir as configurações do comportamento da atualização do Lidia Petsch, que está aqui habilitada para a área de trabalho. Mas, vamos fazer. Vamos fazer essa aqui. Bom, essas são alguns recursos melhorados no Ubuntu desktop 20.0 e nós também temos a gaveta de aplicativos que permanece o mesmo. não há nenhumas modificações, apenas mostram novos ícones melhorados, bem ajustado e bem redesenado. Inclusive, a gente pode agrupar os aplicativos em uma única pasta, como a pasta do e-office que eu configurei e aqui nós temos configurado a loja de aplicativos e os navegadores que eu costumo usar sempre. Por exemplo, se eu quiser unir os aplicativos de melancia instantâneo para um grupo de pasta, é só clicar no whatsapp, arrastar e colocar ao lado do telegram e assim cria-se um grupo de aplicativos. Então eu vou renomear o nome desse grupo, que na verdade está escrito como internet, vou renomear e botar como mini-sazeiros. Pronto, o grupo alterado com dois aplicativos dentro dele e como mini-sazeiro. Aqui nós temos acesso a todos os aplicativos na gaveta ou utilizando os aplicativos mais frequentes. Bom, como eu mostrei, o design da nova versão do Lucas Top, o novo tema JTK, novo pacote de ícones que já dou bastante, como vocês podem ver aqui, está na cor mais adiante. Mas agora eu vou fazer as devidas customizações, como eu gosto de aplicar o tema JTK, pacote de ícones, ícones e por fim, vou customizar o terminal. A primeira coisa que eu faço para isso, eu preciso usar a internet para baixar os pacotes compactados do tema JTK e do tema de ícones. Eu já tenho ele aqui baixado, que vou mostrar aqui para vocês. aqui, deixa eu mostrar aqui, vou abrir aqui, vou abrir aqui, estou aqui indo longe e aqui estão todos os temas JTK e pacote de ícones que eu baixei e vou utilizar. Eu faço no mínimo quatro notificações ideais para aplicar um tema JTK diferente do computador. Então a gente vai fazer isso agora. Vou aqui em ajustes, vou aqui em apareça e aqui a gente vai fazer a aplicação do tema JTK e o pacote de ícones. Inclusive o tema do céu, tá? Aplicativos para com Yardark, mas eu vou fazer essa modificação aqui e vou colocar o Flash Remix que eu gosto mais, que tem a característica como termo do micro-micro-s ou então o próprio micro-s. Então deixa eu ver aqui, esse aqui é a DEC, tá? Observe que temos um link que representa o aplicativo do micro-s, tá? O termo JTK do micro-s. Esse eu vou alterar aqui, outro aqui, esse aqui mesmo. O outro aqui é que mostra apenas destaque da base de títulos, o resto fica em branco. Então vamos mudar o cursor permanente com Yardark, vou alterar o ícone, que na verdade eu gosto do ícone do estilo ciclo. Então nós temos aqui duas opções, Mosaic ciclo ou Omiciciclo. Eu vou colocar o Omiciciclo. Observe que houve alteração na doc, tá? Menos alteração das pastas e eles serão na área de trabalho. Esse é um pequeno book que não foi, aquele book que foi decretado, mas isso é um pequeno problema que pode ser resolvido na hora que você encerra a sessão e reinicia a sessão e vai aparecer as devidas outras reações do ícone. Pode ser percebido e é só aguardar o update de condições daqui a dois meses que a canonical pretende pensar para melhorar o sistema. Então vamos continuar aqui. Vou fazer a modificação do céu, que está com Yardark. já aqui no céu, eu vou colocar Archdeck, tá? Fiz a alteração do Archdeck, a Bscl que mudou aqui, beleza? Pode perceber aqui, a barra do doc, ela está semitransparente. E ao clicar aqui, você pode ver as mudanças também feitas ao menu de acesso. Mas também eu posso mudar e colocar a opção do Moçave daqui, que ele faz as devidas alterações. Colocar um botão de acesso à figura da Marcela, beleza? e a modificação ad hoc. Eu vou deixar assim, eu vou deixar assim, quer dizer. Então, esse é o meu estilo em termos de CTK que eu costumo gostar. Mas ainda não terminou. Eu vou fazer agora alteração do ponto de fundo, que vocês vão olhar diferente na área de trabalho, tá? Mas agora eu vou alterar o comportamento das janelas. Vamos ver aqui na barra superior. Então, vamos lá. Beleza. Onde está a opção esquerda ou direita? Tá, deixa eu fechar aqui. Na verdade não é justo, é configurações. Vou aqui em configurações. Vou aqui em apareças. Não. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui nos ajustes. Ganelas. E aqui para ver se não é. E barra superior. Aqui a barra de títulos das janelas é aqui. Eu percebo que temos os botões fechar, inimizar e magnificar o seu canto direito superior das janelas. Então, para que ele fique no estilo do Mac OS da Apple, no caso do MOSAV, eu vou querer que ele fique no canto esquerdo da janela. Então, vou aqui selecionar o posicionamento para a esquerda. Então, ele fez a devida modificação, tá? Deixa eu botar aqui agora. Vou puxar aqui. Vou abrir aqui de novo. Ficou para a esquerda, beleza? Aqui. Ficou para a esquerda, beleza? Ficou para a esquerda. Ficou para a esquerda, beleza? que ficou, que ficou mais a esquerda, apenas a esquerda fizeram aqui em cima. tá, isso aqui, o que acontece aqui é o leque menor, então isso aí tá bom, beleza, isso aqui, agora vou alterar o fundo wallpap da área de trabalho, ponto aqui, em configurações, alterações do plano de fundo, tá, vou selecionar outro tipo de papel da minha preferência, por exemplo, esse papel aqui, é aquele papel, o primeiro papel feito na primeira versão do Ubuntu LTS lançado, que eu acredito que seja na versão 0.9.4, se eu não me engano, então eu vou colocar outro papel que eu quero, esse aqui, esse aqui, vou alterar, esse aqui já tá alterando, mas não alterou, tá, esse aqui mesmo, deixar esse aqui que eu gosto, como vocês podem ver, agora, a dessa que estima está alterada, semi-transparente da cell, menos a doc, então essa é a customização do termo GTK que eu gosto de utilizar, agora só falta o terminal, eu vou mostrar pra vocês, já no caso aqui do terminal, já no caso aqui do terminal, houve redução de configurações e é claro das opções que eles têm a fazer, por exemplo, ele não se encontra mais a opção, mas preferência de ajustar a transparência do aplicativo do terminal, esse eu tenho a variante escuro e claro, e podemos definir como vai ser o comportamento na hora de abrir o terminal, o terminal, que será o aba, que é uma janela por vez, ou dentro dele, que é a janela, a janela quer dizer, você vai abrir um terminal, vai abrir um segundo terminal, já na aba, você vai ter um um único terminal com várias abas, que eu vou mostrar aqui agora pra vocês, tá, vai definir os atalhos da utilização das teclas, e você pode adicionar o perfil que você queira, tá, então vamos botar aqui agora, se eu adicionar aqui, se eu adicionar aqui, se eu adicionar aqui, mais um terminal, ele vai aparecer uma aba, ó, entre primeira e segunda aba, se fosse com a janela configurada, ele vai abrir um terminal e um segundo terminal e seguido. aqui, então aqui, como vocês podem perceber, as preferências de configurações, não temos mais a opção de alterar a cor do fundo do terminal e a transparência, por essa razão, eu vou customizar o terminal com o terminal do 0, da segunda edição Linux do 0, 4, então vou fazer o seguinte, vou colocar aqui em arquivos, aqui em arquivos, tá, o acessar a pasta do 11, onde eu baixei, o arquivo de extracção, da comunicação de customização, do terminal do 0, ele tá aqui, então vou dar dois cliques pra abrir o pacote dev, tem que saber que ele está disponível, então vou instalar, vou digitar a permissão administrativa, Altra mais, ó, continuar, agora sim, ouais, e aguardar a instalação. Um, Beleza, agora a gente vai ver como ficou o terminal, ó, logo clico com o terminal Ah tá, para fazer sortir esse efeito eu teria que reiniciar o sistema, tá, ou fazer encerrar a sessão e reiniciar a sessão Vou dar uma pausa aqui e vou reiniciar a sessão para vocês verem como ficou o terminal, tá Olá pessoal, então como já encerrei a sessão, reiniciei a sessão para que a customização do terminal atual do Ubuntu para o terminal do 0 fosse concluída com o Egito Então logo vamos abrir o terminal novamente E como vocês podem ver, o terminal customizado do 04 Esse é o meu terminal preferido Então agora a gente vai ver aqui as configurações e ver se temos a opção de aplicar uma transparência E, realmente, não tem a opção de deixar o 0 após customizado com o fundo transparente Esse recurso foi retirado dessa versão do Ubuntu Mas isso não significa que ficou legal Mais que isso, ficou legal termos customizado do 0 Ubuntu Então é isso aí pessoal Essa é a distribuição Linux versão 20.04 LTS Mostrou as suas melhorias no tema GTK no pacote de ícones O sistema trabalha bastante fluido, leve, carrega muito bem os aplicativos rapidamente Mostrei os recursos que apresentam essa distribuição Linux Customizei o sistema GTK Pacote de ícones da minha preferência Inclusive o jornal Shell E por fim, a customização do terminal com a característica do terminal do 0 Esse vídeo vai ficando por aqui Caso você tenha gostado de tudo que eu apresentei aqui Deixe um comentário Curta, compartilhe com seus amigos Faça a descrição do canal TecnoBSB Ative o sininho das notificações Para receber novas publicações Aqui no canal Dentre eles Aplicações para Android Aplicações para Linux E por fim Aplicações para Windows 10 E ajude o canal a crescer Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau